Boa tarde, meus amores e minhas amoras. Mal saímos ali do cliente, ali onde a gente carregou. O caminhão do marido já começou a incomodar a gente, agora é o caminhão dele. Meu Deus do céu, parece que ia pegar fogo na roda, no último eixo aqui na roda, aí ancoramos aqui na beira da pista, ele foi olhar ali e agora 24 arroba em cima do baú aí. Tá com o negócio quebrado ali, a Rutinha fazendo artinha, como sempre, né? E a gente tá preocupado porque as carretas que nós peguemos dessa vez é problema dos grandes. Mas vamos ver o que vai dar aí, vamos até o chancherê ali. Vamos até o chancherê e ver o que vai dar, né? Bora lá. Olha aí, amores, ó. Ele indo na frente com o alerta ligado. Olha ali, a roda já começou de novo fumaciar muito, 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 muito. Não sei se vocês conseguem ver ali como a roda tá fumaciando do caminhão dele. Nossa, daqui eu consigo ver bem, não sei se vocês conseguem enxergar aí. Tá fumaciando muito, muito, muito. Do voo de quem? Do voo ali. Olha só. Muita fumaça ali atrás, ó. Não sei se vocês conseguem notar. É o do voo agora que tá incomodando ali, amor. Olha só o problema aí. Quer dizer, eu não tô vendo o meu lá atrás também, né? Pra dizer da sal dele. Mas olha só, gente, ali. Olha o tanto de fumaça saindo lá. Olha lá. Olha isso, gente. Olha só, gente. Cada vez mais pior, né? E a gente tem que ir até ali uma oficina, ali logo na frente já tem uma oficina. Mas olha só a situação. Olha isso. A gente não sabe o que que é, se virou um S, o céu spray, o que que tá dando ali, né? É muita fumaça saindo ali. Olha isso. Vocês conseguem agora ver? Olha só. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Meus amores e minhas amoras, a fumaça ainda tá comendo solta aqui, mas o marido já descobriu o defeito. O que que é o defeito? Eu dei uma olhadinha pra ele lá, o defeito tava aqui, ó. Quando ele puxava aqui, estacionava a carreta. E aí freiava a bicha. E ele queria baixar o eixo, o eixo baixava em outro botão, não. Tá tudo aos contrários essa coisa aqui, ó. Tá vendo? E aqui é os botões que a gente freia, ó, estacionário, ergue carreta, entendeu? Aqui nem tem. E aí, então, tava aos contrários aqui. Aí eu vim ali, rapaz, eu botou pra encher, baixar o... Então, meus amores e minhas amoras, problema solucionado. Vamos fazer o almoço agora aqui, que a Rutinha tá com fome. E vamos seguir viagem, porque a gente quer chegar até uma meia-noite, uma hora da manhã, lá em Joinville. É, vamos montar as coisas aqui agora. Olha só, os dois brutos. Os dois dragões, né? Aí paradinho lado a lado, ó. Olha que lindo. Os dois dragõezinhos aí paradinho. Vamos fazer o almocinho. Que aí a gente já tem algumas coisas ali. Eu vou fazer mais um arrozinho, uma batatinha rapidinha aí. E daí a gente bota pra acelerar mais uma vez. Então, vamos lá. Meus amores. A gente parou aqui pra dar uma olhada no caminhão, né? Como eu falei pra vocês, o marido acabou descobrindo ali o defeito. A gente já conseguiu ajeitar o caminhão aí. Putz, abaixa, por favor. Acabou fazendo o almocinho por ali mesmo. Bem rápido, já tinha umas linguiçinhas fritas. Eu só cozinhei batata e fiz um purêzinho com a rua. E agora estamos saindo daqui. Daqui, o marido disse que daqui lá em Joinville vai dar 480 km. Como eu falei pra vocês, né? A gente vai parar mais vezes aí no caminho. Porque tá com a rutinha, ela precisa fazer um lanchinho. Às vezes quer fazer um xixizinho. Então, a gente demora um pouquinho mais. Tomar um banhinho, né, peta? Olha aí, peta, peta, peta ali, peta, peta. O caminhão da vovó tá virado numa bagunça, mas tudo bem. O importante é que a minha lindona foi junto e a gente ficou muito feliz. Pessoal, olha aí. Não sei não se nós vamos pegar uma tempestade na estrada, né? Mas ainda... Acho que tá preto, né, amor? Mas não importa, né? A gente vai devagar, então tudo certo. Então, é isso, meus amores. Mais tarde aí a gente volta aí pra conversar mais um pouquinho. Ah, pessoal, e não esqueçam de se inscrever no canal da minha neta, Mundo da Ruti. Vão lá, gente, no YouTube, lá e coloquem Mundo da Ruti. E se inscrevam lá no canal e deixem aquele likezinho pra ela, tá? Que ela tá começando e ela tá muito feliz e ela queria muito que vocês fossem lá. Tá bom, meus amores? Meus amores e minhas, horas, 15 horas e 26 minutos, 21 graus. Olha aí como é que tá o tempo. A chuvarada que a gente pegou. Muita chuva, já estamos aqui na rodovia, na BR-153. Sentido... Sentido... Porto União. União da Vitória. E olha só, gente, como é que tá a coisa aí. Meu Deus! Pista molhada. Muita água na pista, na verdade. Muita chuva. Meu, não dá pra enxergar muita coisa, não. O marido já tá lá na frente. Não sei se vocês conseguem enxergar ele. Meu esposo, né? Não posso falar marido. O marido, não. É o meu esposo. Já tá indo ali na frente. E a gente pegou essa chuvarada aí, ó. Na verdade, a gente saiu lá de Chapecó. Andou um pouco ali. E já começou a pegar chuva e, dali pra cá, só chuva. E só piorando a chuva, né? Só piorando, olha aí. Vem aqui ainda que a pista tá bem desregular. Oi, amor. Os caminhão vêm comendo faixa aí, não tão nem aí. Tá, vou botar dentro. E, ó, já estão até com os alerta ligados aí, porque é muita água na pista. Meu Deus, essa chuva é nóis, né? Aí, gente, ó. O esposo tá indo aí, ó. O love está indo aí na frente. Também meio devagar. Primeiro porque a gente tá com o peso daqueles, né? Que a gente não tá acostumado com esse peso todo. Geralmente, a gente anda aí com 10, 12, 14, 7, 6. Não anda mais que isso, né? Aí, quando bota ali 24, 25, 22, já sente, né? Aí, o caminhão também sente, né? Ainda mais o dele. É um caminhão 340. O meu é um pouquinho mais forte, é um 360. Mas botou peso, acontece a mesma coisa. Olha quanta chuva, gente. E eu acho que isso é só chuva de verão, assim, né? Temporário. Até que a pouco a gente já vai passar. Mas eu não sei. É muita água na pista. A gente tá subindo uma serrinha aqui. Vocês devem estar acompanhando aí, ó. Olha aí a água na pista aí, ó. Aí embaixo, uma serra. A Ritinha dormiu, gente. A Ritinha dormiu, gente. A Ritinha dormiu. Ela dormiu, eu sonhei com a Tinha. A Tinha cansada. Louca veio pra casa com a mamãe. Temos saudade do primo, da mamãe. Saudade da caminha dela, do quartinho dela, das coisinhas dela. Olha aí, meus amores e minhas amas. Falei pra vocês. Acabou a tempestade. Quer dizer, o céu ainda tá carregado, né? Tá chuviscando. Mas aquela chuvarada de lá de trás, já passou. Deixa eu dar uma melhoradinha aí, graças a Deus. A pista sequinha aí, ó. Se vai chover pra frente aí, eu não sei. O céu tá negrinho ainda, né? Tá uma... Tá uma sensação assim de ser quase seis horas da tarde já. Olha só, o vento. Então, quer dizer que vai continuar a chuva, né? Mas, por enquanto, não chegou aqui aí. Tá só... Só as folhinhas voando aí com o vento. Dentinho forte. A chuva deve tá vindo aí. Ixi, pior que tá lendo aí pelo lado ali, ó. Da direita pra lá, da esquerda pra cá. Ah, é, deu uma limpada aqui. Já melhorou um pouquinho aqui. Olha só como tem vento. Mas, enfim, aqui pro sul é sempre assim, né? Por mais calor que dê, sempre é um climinha assim que é suportável, né? Pari. O... Meu esposo tá indo lá embaixo já, ó. Eu tô mais aqui pra cima. Eu tô mais devagar por causa da Ruth, né? Agora a Ruth dormiu. Enfim, lá vamos nós. Agora, daqui a pouco, lá pelas tantas, nós estaremos em casa. Em nome de Jesus! Ai, meus amores! Ai, ai, ai. Então, meus amores e minhas amoras, a Ruthinha veio aí pra deixar um recadinho e se despedir de vocês também. Tchau! Se inscreva no canal da boa e ative o sininho. E deixem bastante comentário pra nós duas, né? E nas férias de junho nós estamos junto novamente, porque agora, segunda-feira, começam as aulinhas dela. Guarda a sua luzinha. Então, é isso, meus amores. Agora vamos dormir, né? Porque 5 horas da manhã, 5 e meia, por aí. Tem que estar de pé de volta. A gente quer chegar cedo em Joinville. Daqui... A única pessoa que vai ter conforto é... Aperta. Daqui onde nós estamos até... O marido tá aqui do lado. Daqui da onde nós estamos. Até Joinville tem ainda 170 quilômetros. E a gente quer chegar cedo lá, porque a gente quer fazer umas correrias, quer ver se consegue fazer alguma coisa em casa ainda, né? E no jogo de... Porque dia 25 é aniversário da minha peta. E no Jack domingo. Ah, ela vai no jogo e no jogo do Jack domingo. E a gente quer dar uma limpada lá em volta da casa, porque o aniversário dela vai ser feito lá em casa mesmo. E é isso então, meus amores. Deixem bastante like. Compartilhem os vídeos com os amigos, familiares, com quem vocês puder, nos grupos. Divulguem aí o canal Jaqueline Caminhoneira. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece. Me sigam aí, gente. No Instagram. Arroba Sabel Jaque. No Facebook Jaqueline Sabel. E deixem aquele comentário, tá bom? Pra mim e pra minha belinha. Falando o que vocês acham. E o que vocês querem que a gente faça. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.